É um vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, banda, coração Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens do céu Terramar a tinta, colorir papel É um vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, banda, coração Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens do céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens do céu Derramar a tinta, colorir papel Passear vento, nuvens do céu Passear vento, nuvens do céu Passear vento, nuvens do céu